Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma vídeo-aula sobre AutoCAD. Galera, nessa vídeo-aula eu não vou explicar nenhum comando aqui em específico, na verdade aqui é uma solução que eu vou estar passando para vocês. Bom, eu não sei se vocês como projetistas, como engenheiros ou aí até mesmo desenhistas, já se perguntaram como proteger o nosso arquivo do AutoCAD. Bom, proteger da seguinte maneira, o que eu digo, você precisa mandar isso por um cliente e o cliente vai receber o arquivo no formato CAD. O cliente pode vir e alterar todo o seu processo, alterar a numeração, ok? Aí no caso você vai ficar um pouco chateado porque olha, a pessoa pode ajustar os seus itens e você não tem mais confiabilidade no processo. Uma maneira segura que existia antigamente, na verdade, pelo não conhecimento, era travar os layers, né? Caso você tenha uma peça, você trave o layer, ok? Por exemplo, a peça 12, ok? Se eu passar o mouse aqui em cima, ela está com cadeado, eu não consigo deletar, não consigo movimentar e nada. Porém, se a pessoa tem um conhecimento mínimo de AutoCAD, ela pode vir aqui destravar e aí ela pode deletar e fazer o que ela desejar. No caso, o arquivo fica normal, né? Ele volta ao normal. O tempo foi passando, criou-se então aí a imagem, né? O arquivo, você pode salvar isso como uma imagem. Acabou que também gerando lá os itens de DWF, ok? No caso aqui eu posso salvar como um arquivo de visualização ou até mesmo colocar como um arquivo PDF. Poxa, professor, você não confia no arquivo PDF? Não que eu não confie no arquivo PDF. O arquivo PDF você vai mandar, vai gerenciar ali uma visualização, porém eu posso retornar ele com o AutoCAD sem nenhum problema. Existem softwares hoje que geram para você um arquivo AutoCAD, na verdade DWG, a partir do PDF. Então, qual que é a solução que eu passo para vocês hoje? Na verdade, é uma solução Lisp. Primeira coisa, eu vou aonde está o meu arquivo, ok? No caso aqui, esse arquivo morsa, vou fazer um CTRL-C e um CTRL-V desse meu arquivo. Então, eu tenho uma morsa perspectiva copy. Então, esse aqui eu vou pôr perspectiva travada, ok? Vou fechar o meu arquivo original, porque esse processo é irreversível, você não consegue retornar até o momento aqui, as informações que eu tenho é que com esse processo ele é irreversível, ok? Bom, e eu vou apresentar para vocês o Lisp Lockup. E o que que esse Lisp faz? Ele literalmente trava o seu arquivo AutoCAD. Poxa, professor, trava em qual aspecto? Bom, vamos lá. Vou abrir o arquivo aqui, ó. Morsa perspectiva, ok? Nesse caso, ela está aqui normal, eu posso deletar os objetos, posso selecionar, enfim. Eu vou carregar esse Lisp dentro do AutoCAD, vou clicar no arquivo, ok? Lockup e vou jogar dentro do AutoCAD. Automaticamente, ele vai trazer uma janela aqui, ó. Esse processo, ele é irreversível, ele vai travar o seu desenho original. Faça uma cópia. Então, eu já fiz essa cópia. Esse arquivo que eu estou trabalhando já é a cópia de segurança aí do meu desenho, ok? Confirmo aí com OK. Ele dá uma propaganda aqui dos desenvolvedores, né? De quem que criou esse item, né? Pelo menos tem alguns nomes, não me interessa. E eu vou finalizar com OK. Para ativar o comando, vocês vão digitar lock, ok, up. Que literalmente é aí a palavra que é o comando Lisp. Confirmei com Enter. Ele vai trazer para mim na ponta do mouse, caso o meu Dynamic Inputs esteja ativado, a seguinte frase. Olha só. Você deseja realmente fazer esse processo? Yes. Ou seja, sim. Confirmo com Enter. Em qual versão do AutoCAD você quer fazer isso? Bom, tem ali 14 barra 2000 ou 2000, né? Como nós estamos trabalhando com a versão 2014, creio que não há nenhum problema você salvar na versão 2000, ok? E até mesmo porque quanto menor for a versão aí, até melhor, porque não gera problemas nas versões mais novas, ok? Por exemplo, se você trabalha com a 11, é óbvio que a 11 não abre a 14 e assim por diante. Vou confirmar dando um Enter, porque o que está em menor e maior ali é o que ele vai aceitar. Bom, ele vai começar aqui o meu processo, ele vai travar o meu model. Ou seja, todo o meu arquivo que está dentro do model será travado. Ou seja, eu não quero travar o meu layout, até mesmo porque ele vai fazer uma nova pergunta. Se eu quero travar esse processo dentro de um layout, que é o meu paper, só que eu não desejo isso, então não há necessidade. Então, no, também confirmo com Enter, ok? Pronto. O que havia no meu desenho, tudo que havia no meu desenho, todos os itens foram bloqueados. Confirmo com OK. E olha só, inicialmente eu posso passar o mouse e ele transformou em um bloco. Se eu apertar o delete, ele vai falar, olha, o seu objeto não pode ser deletado, está travado. Ah, professor, mas você não percebeu, mas os cadeados foram somente travados. Bom, então se a regra é essa, o cadeado está travado, olha só o que eu vou fazer. Vou selecionar todos os layers e vou abrir todos os cadeados. Vocês concordam comigo que se eu clicar em cima desse bloco e apertar delete, ele vai sumir. Ah, professor, então se isso é um bloco, o comando explode funciona. Vou ativar o comando explode, seleciono o meu bloco. Opa, ele não deixa selecionar, então nem com explode ele vai funcionar. Clico no explode, nada acontece. Professor, há o comando burst, que o comando burst também executa a explosão de blocos, não perdendo as propriedades. Não adianta. Ele vai trazer aqui embaixo, none found, ou seja, não existe arquivo para me selecionar. Então eu posso clicar aqui, dar o X, que é o explode, confirmar com enter. Não tem nada para ser explodido. Ele está falando, olha, não tem o que eu explodir aqui. Posso tentar clicar duas vezes, ele vai voltar aqui, mas ele vai trazer current drawing, que é o desenho original. Só que, olha o que acontece. É um bloco. Como que eu vou fazer o explode desse bloco? Então, mesmo eu editando aqui, desenho padrão, desenho único, vou fazer o explode. Não adianta eu tentar editar o bloco do meu desenho padrão. Então, o que acontece? O seu desenho fica totalmente bloqueado, totalmente travado. É uma maneira coisa aí de você passar um arquivo AutoCAD, de você bloquear, de proteger. E eu recomendo, talvez aí, caso você tenha que passar para um cliente, o seu cliente não vai conseguir editar, modificar e assim por diante, ok? Então é isso aí, galera. Uma dica a mais, é um arquivo Lisp. Eu sei que o nosso amigo TrollCAD passou aqui pelo canal, deixou o nosso recado aí daquele Lisp do joguinho. É interessante, mas isso aqui é um algo mais funcional, algo que está aí relacionado ao nosso dia a dia. Pessoal, vou encerrando aqui a transmissão e os nossos recadinhos são os mesmos. Se gostou do vídeo, isso vai ser útil para você, até mesmo para a sua empresa. Clica aí no gostei, compartilha com um amigo, ok? Faça divulgação desses vídeos para poder ajudar o nosso canal cada vez mais e mais, ok? Se você está vendo o vídeo pela primeira vez, se inscreva no canal, porque todo dia eu vou tentar postar um vídeo novo, com matéria nova e você vai receber o informativo, ok? E é isso aí, pessoal. O meu forte abraço, muito obrigado e fui!